Até brinco, né, que Itaúsa tá na minha vida há quase tanto tempo quanto a minha esposa. Parece que me separar de um dos dois ia ser muito doloroso dar tchau pra maluco. Mas é que Itaúsa foi muito bom. Na época do governo Dilma, eu tava comprando Itaúsa por 6 reais. Era uma época de bolsa lá embaixo, pô. Tava em 40 mil pontos o Ibovespa. Então digamos que ela pagasse 10% em dividendos, 60 centavos. E aí depois, passaram-se anos e Itaúsa bateu 14 reais. E tava pagando na época, sei lá, uns 10% também, 1,40. Só que eu ganhava 1,40 pro meu preço que tava lá atrás, pô. Então meu Will John Costa, ou seja, o que eu recebo de dividendo, que é a empresa distribuindo lucro pro acionista, comparado ao preço que eu paguei, era superior a 20%. Era muito bom. Isso é um ponto muito interessante. Ah, mas como é que eu vou viver desse dinheiro do mercado financeiro, né? Você pode viver com valorização, você vende uma parte, tem o ganho de capital na mão. Só que muita gente quer o fluxo de caixa pra pagar as contas. E o dividendo é esse fluxo de caixa que volta pra que você possa complementar a renda quando chegar nessa fase. Hoje, né, eu tenho até uma visão mais voltada pra dividendo do que eu tinha no passado.